MÚSICA 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 Fiz o fake amor, fiz o fake amor pra tu É melhor eu parar por aqui Porque cê quer caminho sem volta Você sabe prender uma boca sem usar a gente sem usar a gaiola Tô aqui inteira pra você E você comigo só metade Tem hora pra ir embora Mas só volta só Deus sabe Quando me encaixa bem na sua vida Mas bem que eu queria É que o seu perfil Te querer uma noite mas nada Não combina com minha vida, calma Você fica comigo um dia e pensa balada, balada, balada Você gosta de ser encantada Minha vida eu faltei nessa aula É que o seu perfil Te querer uma noite mas nada Não combina com minha vida, calma Você fica comigo um dia e pensa balada, balada, balada Você gosta de ser enganada Minha vida eu faltei nessa aula Desculpa, não sou esse cara Mais um show com a qualidade Deivinho Gravações Deivinho Gravações O rei dos paredões É, é melhor eu parar por aqui Porque você quer caminho sem volta Você sabe perder o futebol sem usar o gene Sem usar gaiola Tô aqui inteira pra você E você comigo só metade Tem hora pra ir embora Mas só bota, só Deus sabe Eu não me encaixo nem na sua vida Mas nem o que eu queria É que o seu perfil De querer uma noite mas nada Não combina com minha vida, calma Você fica comigo um dia e pensa balada, balada, balada Você gosta de ser enganada Minha vida eu faltei nessa aula Desculpa, não sou esse cara Bora aí de divulgações Repertório novo da rainha É pra se apaixonar Às quatro da manhã Hora da recaída Passeei no seu fim Divigiei sua vida Pra ver se tudo tá bem E vi que tava acompanhado Beijando outra boca Foi aí que vi que não sinto mais nada Te esqueci Valendo É a primeira vez que eu vejo seus stories E não tá doendo Te esqueci Valendo É a primeira vez que eu vejo seus stories E não tá doendo Te esqueci de ver Mais um show com a qualidade Deivinho Gravações Deivinho Gravações O rei dos paredões As quatro da manhã Hora da recaída Passeei no seu fim Divigiei sua vida Pra ver se tudo tá bem E vi que tava acompanhado Beijando outra boca Foi aí que vi que não sinto mais nada Te esqueci Valendo É a primeira vez que eu vejo seus stories E não tá doendo Te esqueci Valendo É a primeira vez que eu vejo seus stories E não tá doendo Te esqueci Te esqueci Te esqueci Te esqueci Te esqueci Te esqueci Agora posso me declarar A sua E Repertório novo É a primeira vez que eu vejo seus stories E não tá doendo E não tá doendo É a primeira vez que eu vejo seus stories E não tá doendo E não tá doendo Só falta pelo menos um passo E tô te ensinando Não vou dormir Já vi Tô nessa Eu já deitei no seu sorriso Só você não sabe Te chamei pro risco Então fica à vontade Vivo em tela, viva Tela de cara e coragem Solta esse seu muro e põe os pés Eu já deitei no seu sorriso Só você não sabe Te chamei pro risco Então fica à vontade Vivo em tela, viva Tela de cara e coragem Solta esse seu muro e põe os pés Nessa viagem Mais um sol com a qualidade Devinho Gravaçói Devinho Gravaçói O rei dos paredões É para o corte De cena, volta a planta mesa É corte inteiro De um amor completo Só falta pela menos um passo Por ter um senão Não vou dormir Já vi Tô nessa Eu já deitei no seu sorriso Só você não sabe Te chamei pro risco Então fica à vontade Vivo em tela, viva Tela de cara e coragem Solta esse seu muro e põe os pés Eu já deitei no seu sorriso Já você não sabe Te chamei pro risco Então fica à vontade Vivo em tela, viva Tela de cara e coragem Solta esse seu muro e põe os pés Nessa viagem Essa é aquela indireta Mais direta Aquela pessoa vai se tirar bem o fundo da alma Parece que cê fez bom Saí do tempo que bateu Saiu, bebeu, curte Dez baladas depois Olha que mandou oi Um ótimo e uma madrugada Com cheiro de saudade e cachaça Vem que eu já esperava Você me procurar Mas duvido o que cê esperava O tamanho do marrom Que eu vou te dar Beijou meia cidade Pra esquecer, não esqueceu Cê pega todo mundo Mas não pega eu Beijou meia cidade Pra esquecer, não teve sorte Beija a outra metade Quem sabe resolve Beijou meia cidade Pra esquecer, não esqueceu Cê pega todo mundo Mas não pega eu Beijou meia cidade Pra esquecer, não teve sorte Beija a outra metade Quem sabe resolve Mais um show com a qualidade Deivinho Gravações Deivinho Gravações O rei dos paredões Parece que você fez bons aí Do tempo que pediu Saiu, bebeu, curtiu Dez palavras depois Olha que mandou um oi Pode me dar madrugada Com cheiro de saudade e cachaça Nem que eu já esperava Se você me procurar O seu vida que você esperava O tamanho do não que eu vou te dar Beijou bem a cidade Pra esquecer, não me esqueceu Você pega todo mundo, mas não pega eu Beijou bem a cidade Pra esquecer, não teve sorte Beija outra metade, quem sabe resolve Beijou bem a cidade Pra esquecer, não me esqueceu Você pega todo mundo, mas não pega eu Beijou bem a cidade Pra esquecer, não teve sorte Beija outra metade, quem sabe resolve Beijo bem a cidade Beleza, workshops Beijo da palha -líedo край ね Sou Repertoio Novo Eu parei de sofrer, parei de chorar Por alguém que não me merece Tô virando a chave do meu coração Tô revertendo essa situação E agora eu vou sair, me divertir Vou pro rolê, quero curtir Chega de sofrência Agora vai ser pra todo dia Vou deixar de agonia Vamos ver quem aguenta Tavaquejada eu vou Vou descer a moiada Peverei a amar Tavaquejada eu vou Eu juro de você Eu não vou nem lembrar Tavaquejada eu vou Vou descer a moiada Peverei a amar Tavaquejada eu vou Tavaquejada eu vou Eu juro de você Eu não vou nem lembrar Mais um show com a qualidade Deivinho Gravaçói Deivinho Gravaçói O rei dos paredões Eu parei de sofrer Parei de xarar Por alguém que não me merece Tô virando a chave do meu coração Tô repetendo essa situação E agora eu vou sair Me divertir Vou pro rolê Quero curtir Chega de sofrência Agora vai ser parra Todo dia Vou deixar de agoninha Vamos ver quem aguenta Pra vaquejada eu vou Montar pegada eu vou Vou descer a boiada Beberia mais Pra vaquejada eu vou Montar pegada eu vou Eu juro de você Eu não vou nem lembrar Pra vaquejada eu vou Montar pegada eu vou Vou descer a boiada Beberia mais Pra vaquejada eu vou Montar pegada eu vou Eu juro de você Eu não vou nem lembrar Vou descer a boiada Eu não vou nem lembrar Vamos ver o marcelo Marcelorio Estamos juntos Eu não vou nem lembrar Eu não vou nem lembrar